Pedi o sono outra vez, e hoje esses cara preta vai queimar, porque são duas da manhã e eu tô aqui, com outra garrafa de vodka, de vodka, e eu sou mais um maloqueiro da quebrada, que tá virado desde outras madrugadas, depois da sozinha já não pensa mais em nada. Mais uma exclusiva do Igor Produce! É o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver, viver, que tudo é passageiro, eu solto esses cabelos e vem, que hoje eu vim tá esbagaçando, eu só tô, que nós tá solteiro, eu deixo só bater no meio, até a polícia chegar, se pede pra baixar, nós vai pra outro lugar. Hoje eu quero ver os cara preta queimar, os cara preta queimar. E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou, e só foi motivação, hoje eu sei que o som virou. E quem diria logo nós de Rueira, Red e Vulcano, cheiro de prosperidade, andando de navio do ano. Joga esses cabelos e vem, chega mais perto do meu colo. Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou, bate as taças, faz um brinde a quem é merecedor, pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor. Quando achar que terminou, a festa apenas começou. Eu sou o desprazer, é o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver, viver, que tudo é passageiro, eu solto esse cabelo e vem, que hoje eu vim tá esbagaçando, eu só tô, e nós tá solteiro, eu deixo só bater neném, até a polícia chegar. Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Hoje eu quero ver esses caras pretas queimar, esses caras pretas queimar. E como é bom viver, a vida passa e cê nem vê, pra que sofrer, nós tanto e vamos ali no rolê. Logo mais o dia vai amanhecer outra vez, e é nóis de novo, 10 horas da manhã que chinês. Não deixe ninguém roubar as sua brisa, esse é teu momento, velho alta, isento desse mundinho violento. Certo é certo, é você mesmo, é quem faz o teu julgamento. Tudo passa, faz outro gama e decoupa o tempo. Hoje ninguém dorme, tô na rua daquele jeito, de arrasante na nada, com os graves tremendo o peito. Pagaceiro, meio bandoleiro, eu vi um parceiro, contribuindo pra essa cidade virar um culteiro. Ontem pensei, pensei só se cê morre, e se pagar vai ver porque tudo é fim, não dorme. Coloca na balança o que pra ti tem mais valor, amar é bom, mas melhor ainda é fazer amor. Eu e meu desprazer, é o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver. E vê que tudo é passageiro, solta esse cabelo e vem, que hoje eu vi, faz bagaçar nessa cor. E nós tá solteiro, deixa o som bater neném, até a polícia chegar. Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Oh, hoje eu quero ver esses cara preta queimar. Esses cara preta queimar. Igor Produces, produzindo o melhor do Reggae Remix. O melhor do Reggae Remix, é com ele, Igor Produce. O melhor do Reggae Remix, é com ele, Igor Produce.